Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a classificação dos 61 ao 80 cartões de crédito do Brasil. Os melhores cartões da posição, 101 melhores cartões de crédito do Brasil. Hoje nós vamos falar da posição 61 ao 80 e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você já viram a posição de 1 a 20, de 21 a 40, 41 a 60. Agora é 61 a 80, os 80 melhores cartões bem colocados do Brasil. Vamos à classificação então. Na posição 61, fica por conta do Ourocard Mastercard Black, anuidade 1.021. Acúmulo de pontos, 2 pontos por dólar gasto, expiram em 4 anos. Sala VIP Mastercard Black Barulhos, anuidade grátis para gastos acima de 15 mil por mês. Em 62, fica por conta do Banpará Exclusive Mastercard Black, anuidade 1.080. Pontuação 2,2 pontos por dólar gasto, expiram em 2 anos. Sala VIP Mastercard Black de Guarulhos. Em 63º lugar, Banpará Mastercard Black, anuidade 960. Acúmulo de pontos, 2 pontos por dólar gasto. Os pontos expiram em 2 anos. Sala VIP Mastercard Black. Em 64º lugar, Bariscard Visa Platinum, anuidade 300 reais. Acúmulo de pontos, 2,2 pontos por dólar gasto, expiram em 2 anos. Sala VIP não há. Anuidade grátis para gastos acima de 4.500 por mês ou 60 mil investimentos. Sem cartões adicionais grátis. Por conta do Bradesco Mastercard Black, anuidade 1.212. Acúmulo de pontos, 1,8 pontos por dólar gasto a partir de 6 de março de 2023. Inspiram em 2 anos. Sala VIP apenas, Mastercard Black. Na posição 66, fica por conta do Itaú Uniclass, Mastercard Black, anuidade 864 reais. Acúmulo de pontos, 1,8 pontos por dólar gasto. Pontos expiram em 3 anos. Sala VIP Mastercard Black de Guarulhos, anuidade grátis, para gastos acima de 8 mil por mês ou 50 mil investidos no banco. Seis adicionais grátis. Sextagésimo sétimo lugar, fica por conta do Itaú Pão de Açúcar Visa Platinum, anuidade 450. Acúmulo de pontos, 1,5 a 3 pontos por dólar gasto. Inspiram em 2 anos. Sala VIP não há. 3 pontos por dólar gasto em compras na rede GPA. Cashback a cada mil pontos, 25 reais. Desconto de 20% em marcas próprias e produtos anunciados. Sextagésimo oitavo lugar, fica por conta do Itaú Pão de Açúcar Mastercard Platinum, anuidade 405. Acúmulo de pontos, 1,5 a 3. Por dólar gasto e expiram em 2 anos. Sala VIP não há. 3 pontos por dólar em compras na rede GPA. Cashback a cada mil pontos, 25. Desconto de 20% em marcas próprias e produtos anunciados. Na posição 69, fica por conta do Itaú Latam Pes Visa Platinum, anuidade 616. Acúmulo de pontos, 2 pontos por dólar gasto. 3,4 pontos para o Clube Latam Pes até 31 de março. Pontos vão direto para Latam Pes. Pontos expiram em 2 anos. Sala VIP não há. Anuidade grátis para gasto em cima de 4 mil por mês. Cupons para upgrade em voos da Latam. Na posição 70, fica por conta do Itaú Latam Pes Mastercard Platinum, anuidade 616. Acúmulo de pontos, 2 pontos por dólar gasto e 3,4 pontos por dólar gasto no Clube Latam Pes até 31 de março. Pontos vão direto para Latam Pes. Pontos expiram em 2 anos. Sala VIP não há. Anuidade grátis para gasto em cima de 4 mil por mês com cupom de upgrade também na Latam. Na posição 71, fica por conta do Itaú Uniclass Visa Infinity. Acúmulo de pontos, 1,8 pontos por dólar gasto. Pontos expiram em 3 anos. Anuidade 864 reais. Sala VIP não há. Anuidade grátis para gasto em cima de 8 mil por mês ou 50 mil investido no Itaú. 3 cartões adicionais grátis. Na posição 72, fica por conta do Ourocard Elo Grafite Estilo, anuidade 472 reais. Acúmulo de pontos, 1,7 por dólar gasto. Pontos expiram em 3 anos. Sala VIP Elo Advantage Congonhas com 50% de desconto. Anuidade grátis para gasto em cima de 6 mil por mês. Na posição 73, fica por conta do Caixa Elo Grafite, anuidade 414 reais. Acúmulo de pontos de 1,6 por dólar gasto. Pontos expiram em 2 anos. Sala VIP Elo Advantage Congonhas com 50% de desconto. Na posição 74, fica por conta do Itaú Pão de Açúcar Visa Gold, anuidade 405 reais. Acúmulo de pontos, 1,5 a 3 pontos por dólar que expiram em 2 anos. Sala VIP não há. 3 pontos por dólar em compras na rede GPA. Cashback a cada mil pontos, 25 reais. Desconto de 20% nas marcas próprias e produtos anunciados. Na posição 75, fica por conta do Itaú Pão de Açúcar Mastercard Gold, anuidade 405 reais. Acúmulo de pontos, 1,5 a 3 pontos por dólar expiram em 2 anos. Sala VIP não há. 3 pontos por dólar gasto em compras na rede GPA. Cashback a cada mil pontos, 25 reais. Desconto de 20% na rede das marcas e produtos anunciados. Na posição 76, América Express Bradesco Gold Card, anuidade 692. Acúmulo de pontos de 1,5 a 1,8 por dólar gasto. A cada 1 dólar gasto em crédito nacional, 1,5 e a cada dólar gasto na rede internacional, 1,8. Pontos que nunca expiram, sala VIP, lounge, budget, acessos pagos. Na posição 77, fica por conta do Visa Plat, do Banco Pão, anuidade 499, acúmulo de pontos de 1,5 a 1,8 por dólar gasto. Gastos de 0 a 3.999,99, a cada dólar gasto é igual a 1,5 pontos. Gastos entre 4 mil a 5 mil reais, a cada dólar gasto é igual a 1,6. E gastos a partir de 5 mil ou mais, 1 dólar gasto é igual a 1,8. Expiram em dois anos e não há sala VIP. Na posição 78, é o Mastercard Platinum, com anuidade 499 e os demais benefícios iguais ao Platinum. Na posição 79, fica por conta do Safra Visa Platinum, anuidade 546 reais, acúmulo de pontos, 1,5 pontos por dólar gasto nacional e 2 pontos internacional. Expiram em dois anos, sala VIP não há, anuidade grátis para gastos a partir de 4 mil reais em compras por fatura, ou pelo menos 150 mil investido no Safra para isenção da anuidade. Lembrando que se você trocar os pontos Rewards do Safra por acesso à sala VIP do Safra no aeroporto de Guarulhos, também você poderia fazer isso com a troca de pontos do Safra Rewards. Pois bem, chegamos aí na posição 80, que agora é a vez do Uniprime Mastercard Platinum, anuidade 345, acúmulo de pontos de 1,5 pontos por dólar gasto, expiram em dois anos, sala VIP não há, anuidade grátis para gastos acima de 20% no limite do seu cartão e exclusivo para cooperados, e a pontuação também no débito é 0,6. Chegamos aos 80 cartões mais bem colocados do Brasil aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Fabrício Henrique, um grande abraço! João Gamer, um grande abraço! José Carlos Sabiá, um grande abraço! Celso Neto, um grande abraço! Almir Santos, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!